O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, oi! Battle Royale! Meu favorito! Uh, eu só quero ligar e deixar você saber, então não se preocupe. Nós vamos estar apenas bem se esse bairro clicar. Pelo amor, nós vamos encontrar eles todos em Parlinas. Eu quero dizer, você tem alguma ideia de que tipo de inscrição nós temos? Ah, os Optics? Serão os vítãos de atacos de terrorismo? Vamos ver o Roxxon Plaza. Vem logo logo. Roxxon City. Tchau, tchau. Eu tenho que parar ele! Não assim! Eu sei sobre a promissão que você fez, mas ele não quer. Não diga ele! Eu sei que você sente os atacos. Me ajuda a parar isso! Você quer a verdade? Aqui está! Rick teria gostado que ele se tornasse a pincelar. Você tem que ir! Ah! Próximo! Você também ama o Rick! Como você pode defender o seu suicídio? Eu não estou. Mas eu não posso sacrificar a Sparlam para descer a Krieger. Isso não é o que eu estou fazendo! Isso é! Mesmo que você não vai ver! Oh, não! Vamos! Vamos ser sérios! Por favor, Finn! Eu te digo a verdade! Isso é uma espécie! Eu não deveria ter lido para chegar ao Underground. Vamos lá. Você não pode! Você deveria ter ficado! Vai! Vai!